Música 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 Esse hot Música 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 Tão tão cari, pavavari Tão tão cari, pavavari Tão tão cari, não é caro, não é caro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Mii húdra amul arumatê sael hijê-habe a Te museums its natal É que todos nós tomamos a ti, quero amor a ti, para demorar Vá, Ustaz, vá, Ustaz 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 Josus me, jous me, jous me, jous me, jous me tudou jo-samai-ma-ja-ga-y Queare mudi súper, queare mudi son... Ava-tá janma rei vali vaham chanvadeixo Ava-tá janma rei vali vaham chanvadeixo Ava-tá janma rei vali 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 val Abra, 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 Abra Abra, Abra Abra, 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 Abra Abra, 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 Abra Abra, 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 Ab Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M Não me deu, não me deu! Não me deu! Não me deu, não me deu! Amém. 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 Amém, Amém. A vajda da casa, a minha irmã rádia A vajda da casa, a minha irmã rádia A vajda da casa, a minha irmã rádia Marei bai 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 cahayye meh diMaraja Jai Pari, Jai 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 J Amo Amém. 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 MADRA BOLÉ VALEA MURMURBOLA E KALVA BOLÉ KA MADRA BOLÉ BOL MADRA BOL MADRA BOL MADRA BOL MADRA BOL Amém. 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 O dedo, o dedo, o dedo, o dedo Amém 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 Amém. 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 Amém.